Mostra até onde você vai Força nos pés, venha que vier, coragem porque o dia D já chegou Venha quem quiser, faça o que puder, pura disposição Me chama que eu vou, se é pra tatatatatã também tô Na sociedade chegou já sambou, swing go Mostra até onde você vai Mostra até onde você vai